O Futebol Clube de Gaia recebeu neste sábado o Maderaçado, jogo este a contar para a 26ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1. Um duelo onde a equipa da casa se apresentou em grande forma, tendo conseguido empatar a partida a 28 golos no último suspiro do jogo. Foi o Gaia que começou em vantagem na partida, mas a eficácia ofensiva demonstrada em quadra pelos Isolares foi crescendo e, ao minuto 5, acabariam por dar a volta ao marcador. Os maderenses até chegaram a estar em vantagem por 3 golos, mas a formação orientada por Carlos Rezende conseguiu chegar ao empate a 10 golos ao minuto 20. Apesar do equilíbrio durante estes primeiros 30 minutos, a equipa de Paulo Fidalgo saiu para o descanso a vencer pela margem mínima de um golo. Ao abrir o segundo tempo, foi a vez da formação da casa mostrar ao que vale. Gustavo Oliveira e Diogo Ferreira contribuíram para o Gaia passar novamente para a frente do marcador. Depois de estar em desvantagem por 2 golos, o Maderaçado chegou novamente ao empate ao minuto 9. Nos restantes 20 minutos, assistiu-se a diferenças terenciais no marcador. A 3 minutos do fim, os maderenses venciam por 3 golos de vantagem e tudo aquilo que indicava para a vitória dos Isolares veio a ser contrariado a 10 segundos do fim, quando Miguel Salgado, com toda a exuberância, faz o empate a 28 golos. Gustavo Oliveira foi o melhor pontuador do lado do Gaia, com 7 golos apontados. Enquanto do lado dos maderenses, destaca-se a prestação de Eladice Medo, com 9 golos marcados. Tchau! 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 O que é isso?